Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este quadro dentro do Maringá Histórica que se chama Papo Histórico. E nele nós vamos tratar de assuntos que se relacionam com a nossa memória, nossa identidade e, claro, com a nossa história. Nessa incursão terei ao meu lado o jornalista Marcelo Bugarelli, o cientista político Tiago Valenciano e o sociólogo Joel Cavalcante. Aguardem, que eu volto daqui a pouquinho. O Papo Histórico de hoje vai falar sobre dois temas muito interessantes na construção da nossa sociedade. O primeiro deles, o que seria democracia? E o segundo, nós vamos fazer uma análise sobre as eleições municipais que aconteceram recentemente e quais são as projeções que nós esperamos para esta gestão. O que seria democracia? Winston Churchill, o primeiro ministro do Reino Unido, ele tinha uma frase que tentava interpretar um pouco sobre esse tema. Ele dizia que a democracia é o melhor e, ao mesmo tempo, o pior sistema político que nós podemos ter. Marcelo Bugarelli, sob a ótica do jornalismo, o que é democracia? A democracia comigo começou na faculdade de jornalismo mesmo. Eu peguei uma época da redemocratização do país e era uma turma de 30, 40 estudantes e o professor realmente foi dar uma prova e falou, vocês podem conversar nessa prova, vocês podem ir na biblioteca para fazer essa prova, vocês podem consultar à vontade e quero que vocês troquem ideias nessa prova. Eu nunca tinha passado por um negócio desse, né? Só que no mesmo momento, minutos depois, já dava uma bagunça, né? Ninguém se entendia a nada. Ele pediu para parar e falou, olha, democracia, gente, é muito difícil ensinar, mas o aprendizado é mais difícil ainda. Então, vocês vão ter que se organizar para poder fazer essa prova. Foi aí, começando a entender a democracia nesse aprendizado, dentro da sala de aula mesmo, né? E a faculdade que eu fiz, até hoje, lá no Rio, ela ainda prima por essa faculdade diferente, né? Ela tem um banheiro para transgêneros, tem toda a primeira mestre ali, da faculdade ali, é uma trans. Sempre, a faculdade sempre foi de vanguarda nesse sentido. E por quê? Porque é... Qual é a faculdade? A faculdade é Hélio Alonso, que é uma faculdade que, no mês da década de 70, ela absorveu os professores que tinham sido expulsos das faculdades federais e estaduais. Então, ela absorveu esse pessoal. Então, mesmo sendo uma faculdade particular, ela tinha um viés bem à esquerda, né? Então, quer dizer, a nossa formação ali foi muito assim, de aprender justamente a democracia na marra, né? E até hoje eu falo que a democracia é justamente isso, né? Muito difícil de ensinar e o aprendizado é mais difícil ainda. Legal. Tiago Valenciano, a democracia sob a ótica da política. Democracia sob a ótica da política é o mais difícil da gente conseguir entender, porque quando a gente fala de democracia e política, várias vertentes aparecem. É complicado você definir necessariamente do ponto de vista da política clássica, depois da ciência política, já com o século XIX e XX. Na atualidade, essa democracia é tão digital, tão online, tão presente na vida das pessoas em que você participa de enquete o tempo todo, inclusive nas redes sociais. Enquete no Instagram, por exemplo, as pessoas fazem enquete no Instagram para saber se gostaram disso ou daquilo. Então, a gente participa de um ato democrático quase que diariamente na nossa casa. E no sentido de que você consegue convencer as pessoas, isso mais política do que a democracia, de que as pessoas agem de determinada forma, de determinada maneira. Só que o mais importante da democracia, pelo menos eu entendo assim, é que ela é um sistema de responsabilidade de todos. Todos têm responsabilidade de participação da democracia. Eu falo isso quase que diariamente, de que quando acaba uma eleição, não acaba a sua tarefa. Ela começa ali. Porque é mais difícil do que você ir lá votar, apertar as teclas lá na união eletrônica e escolher alguém para te representar. Na democracia representativa, você precisa ter a responsabilidade de que as pessoas, e as pessoas precisam entender que essa responsabilidade, ela dura durante quatro anos, pelo menos, durante aquele mandato. Você tem que acompanhar os políticos diariamente, conhecer as redes sociais, o trabalho deles, ir nas sessões da Câmara, ir até a Prefeitura, enfim, exercer o seu papel de acompanhamento. Porque aí só assim vai chegar no dia da eleição e você vai conseguir julgar aquilo que aconteceu no seu município, no seu estado e no país. Quer dizer, o eleitor reclama que o político aparece só há quatro anos, mas infelizmente o eleitor também só aparece há quatro anos, a cada quatro anos. Ou a cada dois. A cada dois ali naquelas eleições intermediárias do que as municipais. Tivemos em 2020 as eleições municipais, só que o eleitor aparece na eleição intermediária também. Então ele reclama do político, só que ele não faz a parte dele. Acompanha, em regra geral, ele não sabe o que está acontecendo na cidade. E aí ele pega uma informação, isso é muito importante na atualidade, um tema muito a ser debatido, história de fake news e discurso da pós-verdade. Ele pega uma informação solta no ar, vinda de segunda mão, acha que aquela informação é verdadeira e vai reclamar na rede social. Funciona por aí. Você também tem que saber cobrar, como cobrar e de quem cobrar. Legal. A democracia sob a ótica da sociologia. Joel Cavalcante. Então, Miguel, como os colegas colocaram, o Bulga e o Thiago haviam colocado inicialmente, democracia é um conceito muito amplo, interdisciplinar na área das ciências humanas. Difícil a gente delimitar aqui em poucas palavras. No entanto, ele é um tema essencial para o Brasil, para a história do Brasil, sobretudo nesse momento em que, no meu ponto de vista, ela é ameaçada. Se a gente analisar todo o nosso percurso histórico, de 500 anos, nós temos de democracia efetiva, de participação popular direta, menos de 50 anos. Existe uma controvérsia em relação aos números. Ou seja, 10% da nossa história, pouco mais de 50 anos, nós temos, de fato, uma democracia. Então, a gente presume que nós não temos uma democracia, uma cultura democrática. Nós não somos acostumados a uma vivência democrática. Muito pelo contrário, nós temos uma sociabilidade autoritária, que se mostra nas relações cotidianas. E, quando se fala em democracia, é muito importante nós acionarmos não só o seu conceito da participação direta, do voto, mas também do seu sentido amplo, como o Bulga e o Thiago já colocavam, a democracia no sentido da representação. Os grupos são representados, de fato, né? Existe representatividade de todos os grupos sociais. Um exemplo aqui na nossa cidade mesmo, né? Nós tivemos, recentemente, grupos de mulheres que se organizaram para chamar atenção que a nossa casa de leis não existia nenhuma mulher no comando, no poder. Então, a democracia é muito essa busca, né? Ela, enquanto construção humana, histórica, ela não está dada, né? Ela tem que ser sempre ampliada, buscada, né? Uma prova real disso, para concluir, é que nós temos os grupos que são maioria na população, no caso das mulheres, que eu já acabei de citar, e os negros, eles são minoria nos espaços de decisão. Então, é muito interessante que a gente debata a democracia no Brasil, por não termos essa tradição democrática. E o elemento da democracia, ela é importante para todos, né? Se você pegar a Noruega, que é o país que tem um dos maiores índices de desenvolvimento social do mundo, os países nórdicos em geral, é o país que tem a sua democracia melhor aperfeiçoada, né? Então, a democracia no Brasil tem um caminho longo ainda para ser trilhado, mas é o caminho único. A gente tem uma análise que pode ser feita, dentre as diversas possíveis, sobre o que seria a democracia. Existem os teóricos, os práticos, os analistas, enfim. Mas a democracia, ela atende a todos na prática? Ou seja, na teoria, ela deveria atender a todos. Mas o que a gente, infelizmente, acaba vendo é que existem aqueles que vencem as eleições, que vão defender prioritariamente os seus correligionários, e depois, se sobrar um tempinho, atende o restante da camada da sociedade. Como é que vocês avaliam isso? Não há nenhum comprometimento, né? O comprometimento é mínimo, né? Principalmente, você vê os deputados também. Eles não sabem quem foi que elegeu, os elegeu, e também as pessoas que o elegeram também não estão buscando as suas cobranças, o seu direito de cobrar dessa pessoa representada. Então, eu acho que falta muito comprometimento. Tiago? Não só comprometimento, mas também aceitar. É o que a gente menos tem visto, inclusive nas eleições desse ano, o atual presidente da República. Tem quem goste dele, tem quem não goste. Mas você gostando dele ou não, uma coisa é fato, ele não aceitou, e não aceita até agora, que o próximo presidente dos Estados Unidos não será o Trump. Olha só, então você precisa ter um aceite democrático, e você tem que aceitar as regras do jogo, porque ninguém entra num campeonato de pontos corridos achando que vai ser campeão no mata-lata. Ao mesmo tempo que muitas pessoas no próprio Brasil não aceitam que o Bolsonaro seja o nosso presidente. Ele tem que aceitar. Ao mesmo tempo que não aceitam, e também não fazem a sua parte de entender que o jogo virou, e que aquela hora passou. Tem um episódio interessante que eu sempre gosto de citar, que foi a disputa do João Dória para a Prefeitura de São Paulo, ainda quando ele estava lá na Prefeitura de São Paulo, há um tempo atrás. Dória, ele venceu as prévias do PSDB, e um dos seus oponentes que perdeu as prévias do PSDB, ele saiu do partido e foi disputar a eleição por outro partido. Então, quer dizer, que democracia é essa que você não aceita nem dentro do seu próprio grupo político, que outra pessoa seja mais capacitada ou tenha mais voto numa disputa partidária para ganhar a eleição? Para disputar a eleição e depois, consequentemente, ele acabou sendo vetorioso? Então, a gente precisa também aceitar as regras do jogo. E a regra do jogo democrática nem sempre ela é a melhor dos mundos, porque a democracia é o melhor sistema possível que vai privilegiar as minorias. É interessante isso. De um lado, ela tem o peso da maioria, de que quem tem mais voto vence, quem disputa a eleição e é mais votado ganha, mas ela precisa necessariamente aceitar as minorias durante o governo. Ela tem que aceitar que as minorias fazem parte, elas precisam ser ouvidas e precisam ser representadas ali. Então, é outra questão democrática que as pessoas não entendem muito, não querem compreender e não jogam essa regra do jogo dessa forma. Joel, sua análise. Eu acho que esse debate é tão importante nesse momento, porque acho que a gente perdeu a premissa básica da democracia, que é a capacidade de dialogar. E dialogar com quem não necessariamente concorda conosco. A gente perdeu isso. Se a gente for pegar a história da democracia que surge na Grécia, em Atenas, nas grandes praças, nas ágoras, o que se presumia ali era o debate público, era o grande debate. Então, o debate é a contraposição de ideia. O homem, como animal político e social, ele chega num determinado momento da história que ele se vê como um ser, de fato, político. E como um ser político, eu acabo chegando à conclusão de que eu penso melhor coletivamente. Legal. Vamos tentar trazer isso agora para a nossa realidade local. Nós tivemos as eleições municipais, que aconteceram essa corrida eleitoral nos últimos meses, mas que acabou sendo realizada, de fato, no dia 15 de novembro. E, historicamente, foi a corrida eleitoral que nós tivemos a maior quantidade de candidatos, tanto a Prefeitura, quanto a Câmara Municipal de Vereadores. Tivemos muitos fatos interessantes, pitorescos, eventuais denúncias que surgiram durante a corrida eleitoral, mas eu queria fazer uma análise sobre a percepção de vocês. Bugarelli, o que você achou dessa corrida eleitoral de 2020 em Maringá? Totalmente atípica, né? Sem dúvida. Atípica, meio uma pandemia, né? Você, até então, no início do ano, ainda duvidava que essa eleição pudesse ocorrer. E foi assim, parece que foi um flash, né? Foi tão rápido a coisa. E tivemos uma reeleição, né? E uma reeleição que eu até podia esperar, mas não no primeiro turno. A gente achava que nós íamos dar uma esticada maior nessas eleições municipais. Mas também não foi uma surpresa. O mais interessante, surgindo novas lideranças também. Você vê a Aldilene, por exemplo. Até então, muitos não a conheciam. Ela já chegou em terceiro lugar. Com certeza, é um nome muito forte para as próximas eleições. Eu vejo também o próprio Homero também. Já se esperava uma boa performance dele, mas acreditando que ele fosse para o segundo turno. Não estava esperando essa ida para o segundo turno, que acabou não acontecendo. E ficou realmente uma eleição atípica e, ao mesmo tempo, esperada. Tiago Valenciano, você já falou bastante sobre esse tema nas suas colunas, nos seus artigos. Mas, fazendo uma análise sobre a ótica da democracia, como é que você avalia as eleições de Maringá em 2020? Olha, Maringá seguiu aquela tendência nacional de fazer com que a política voltasse mais ao centro ou que expurgasse bastante os políticos não profissionais. Quem se apresentou como político não profissional esse ano nas eleições de 2020 no Brasil não conseguiu ter tanto sucesso assim. Foi uma eleição de manutenção e de constância. Uma eleição em que a política pende mais para o centro. Saímos um pouco daquele extremismo da direita, daquela extrema direita, com vários deputados eleitos, inclusive pelo PSL, em 2018. E voltamos, fizemos um movimento mais central agora, com partidos destacados do centro, elegendo muitos prefeitos no Brasil. Casos do MDB, do PP, que foi o partido que mais cresceu proporcionalmente em relação às prefeituras no Brasil, e do Democratas, que está nesse processo de mudança, de sair um pouco da direita e ficar mais ao centro. Outros partidos históricos de centro-direita, ou mais ao centro, que também apareceram nessa eleição, mas sem tanta força. É o caso do PTB e do antigo PPS, que virou cidadania. Então, eles caíram um pouquinho. E a consolidação do PSD, que é um projeto político, inclusive do atual prefeito, que é um projeto político essencialmente de centro, mas um centro que sabe compor, sabe negociar, e um centro diferente do MDB. Um centro mais, digamos assim, o centro do novo milênio, o PSD. É um partido diferente, fundado, inclusive, pelo Kassab, que foi prefeito de São Paulo. Então, vejam que a gente tem uma composição um pouco diferente. E em Maringá, a tendência foi a mesma. Nas grandes cidades do Paraná, tirando Ponta Grossa, que nós não tivemos a possibilidade de reeleição do atual prefeito, todas as outras cidades médias do Paraná, não teve segundo turno. Todas, eleição do primeiro turno, com altas aprovações dos atuais prefeitos, e essa tendência de manutenção. Só que a eleição de 2020 em Maringá, ela foi muito representativa, principalmente pelo que o Bugarelli falou. É uma eleição de mudança, de comando, de novas lideranças surgindo na cidade. Alguns políticos, já conhecidos, na virada do século XX para o XXI, eles deixaram de aparecer em cena. São personagens que saíram de cena. Personagens que já disputavam as eleições da prefeitura várias vezes, ou eram eleitos de deputados várias vezes, eles saíram de cena para dar um espaço para esses novos personagens. Caso do Homero, da Odilele, o próprio Mariusz, que tentou ir para a prefeitura, o Bovo, que já era conhecido, mas na primeira disputa em Maringá, o Rogério Calazan, Zakemi Nishimori, finalmente disputando a prefeitura pela primeira vez. Enfim, são Eliseu Fortes, até os que tiveram uma menor expressão na eleição, Aníbal Bianchini, surgindo muito bem. Todos esses aparecendo e montando essa nova regra do jogo para 2022, que é a eleição que muitos desses disputaram. A eleição para deputado. Saíram para prefeito para se elegerem deputado. Então, a eleição de 2022, ela é um pouco do reflexo de 2018, em que políticos históricos da cidade nos últimos 20 anos perderam e deram espaço para novas lideranças. Joel, sua análise sociológica das eleições de Maringá em 2020? Eu acho que atípica é a palavra que define, que o Bovo usou. Foram eleições atípicas. Uma eleição que se deu no meio de uma pandemia, que se tinha uma incerteza da sua própria... se de fato ocorreria essa eleição. E assim, isso limitou bastante coisa, restringiu muita coisa, como por exemplo, o corpo a corpo com o eleitorado. Você teve isso de maneira bem mais restrita, teve o tradicional pastel na feira, foi mantido, né? Que já virou uma caricatura aqui na nossa cidade e no Brasil já, né? Político tentando ter identidade popular, ou pelo menos querendo mostrar que tem aquela afinidade popular. Mas o que eu queria destacar também é que um elemento também interessante dessa eleição, no meu ponto de vista, é que obviamente seria difícil tirá-la do Ulisses Maia, então prefeito, mas eu acho que o que ampliou a sua folga e definiu a sua vitória, obviamente não só isso, mas que colaborou, foi a questão da própria pandemia. Paradoxalmente, né? Primeiro, por essa campanha mais modesta, né? Sem esse corpo a corpo, o uso das redes, que ele faz muito bem, algo que o Tiago sempre coloca, né? O Ulisses, ele sempre muito antenado, sempre muito ligado na comunicação, os temas do país e do mundo. E a pandemia teve um caráter muito especial, porque ele foi um dos primeiros prefeitos do Brasil a lançar os decretos, né? Lá em março, quando a gente estava iniciando nesse apocalipse todo, ele foi lá e foi um dos primeiros gestores que peitou essa questão da pandemia e lançou os decretos. Obviamente, ele desagradou muitos setores da cidade, empresariais, empreendedores, né? Parte da sociedade civil, mas eu acho que ele teve uma aprovação muito grande da população, daquelas maiorias silenciosas, que é o que o Reginaldo Dias falou esses dias, né? Então, muita gente ficou surpreso até já nas primeiras pesquisas, mas assim, quem reclama geralmente faz mais barulho, né? Você tinha uma maioria ali que o apoiava. E nos momentos de crise, é que a população espera o líder, né? Um momento de apreensão, angústia, incerteza do qual nós vivemos ainda. Ele teve essa postura assertiva, né? Firme em relação aos decretos. Agora, inclusive, foi um grande debate na eleição essa questão, né? Agora ele se flexibilizou um pouco mais de ouvir a sociedade civil, né? De não tomar decisões que alguns julgaram como monocráticas. E, enfim, como o Tiago disse, acompanhou o movimento nacional, né? Mas o interessante é que o Ulisses, ele vem dessa onda de renovação de 2016, né? E ele se beneficia agora da manutenção, que é o que o Tiago diz, né? Não foi uma eleição afeita aos aventureiros, né? Aos outsiders, né? Foi uma eleição mais conservadora. Bem, é inevitável. O Ulisses teve os seus erros e os seus acertos ao longo da sua primeira gestão. De fato, a população sagrou ele prefeito, ganhou no primeiro turno, com uma vantagem bastante considerável. Mas é muito difícil a gente não colocar na mesa, nessa análise, a figura do ex-prefeito Silvio Barros. Porque tanto em 2016 quanto agora, em 2020, ele me parece ter sido um fator preponderante para as vitórias do Ulisses Maia. Bugarelli, o que você avalia sobre isso? É verdade. A grande surpresa também em 2016 foi a derrota do Silvio, né? No segundo turno. Mas o Silvio ainda é uma força, né? Você vê o apoio dele ao Odilene, foi uma coisa muito... Ninguém conhecia praticamente a Odilene, a grande maioria, e chegar em terceiro lugar. E se as eleições demorassem mais um pouquinho, acho que ela poderia ter avançado mais ainda. Eu acho que o Silvio ainda é um poder político, acho que ninguém vai negar isso. Mas é interessante. O Ulisses teve duas vitórias indiretamente sobre o Silvio. Nas pesquisas internas, o Silvio sempre aparecia em primeiro ou segundo lugar, independentemente da pesquisa, ele tinha uma força. Teríamos no segundo turno, Silvio versus Ulisses, e a comparação de governos. Uma comparação de oito anos de Silvio contra quatro de Ulisses. Teríamos isso, certamente. Só que foi uma opção. Uma opção pela renovação, uma opção pela mudança. A estratégia política que o Ricardo Barros, que é quem comanda o grupo do Silvio, fez. É interessantíssimo isso. Guardem esse vídeo aí, tá? Depois vão falar que é profecia. Mas guardem esse vídeo aí, você que está assistindo a gente agora. Recordem esse pedaço. Se eu estiver errado, depois você desce a lenha. Pode reclamar, não tem problema não. Mas a estratégia que o Ricardo fez na eleição desse ano foi justamente pulverizar candidatos a prefeitos, mesmo sabendo que ele poderia perder em cidades médias do Paraná para formar uma boa bancada de deputados. Foi isso que ele fez nessa eleição desse ano. Então ele lançou a Aldilene aqui, ele manteve o Marcelo Beninati em Londrina, abriu um espaço com a filha Maria Vitória em Curitiba, lançou uma liderança nova em Umoarama, abriu espaço em Cianorte, abriu espaço em Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo ele mudou os nomes, que era sempre a família Esquiavinato, ali forte em Toledo ele trocou o nome. Então quer dizer, ele montou um tabuleiro de cidades medianas para eleger deputados estaduais ou federais na próxima. Então a estratégia da Aldilene passa um pouco por isso. Olha, vou tirar o Silvio, que é o nome consolidado, mas vou trazer um nome novo, porque aí eu consigo ter essa bancada montada. Então a leitura que eu fiz do movimento que o Ricardo montou nessa eleição foi essa, de que eu não lanço o Silvio para não se desgastar em uma eventual derrota com o Ulisses, mas eu consigo montar uma base para eleger estaduais e federais na próxima, que é a grande jogada do momento. A eleição para deputado federal é a mais importante, porque ela que define tempo de TV, dinheiro de fundo partidário e principalmente agora a manutenção dos partidos políticos do Brasil com a estratégia, com a clausula de barreira. Então, olha, eu dou um passo atrás aqui, mas eu ganho um bom de 2022. A partir de 2016, ele de fato trouxe um desgaste para a família Barros, essa questão de renovar e tudo mais, mas eles mantêm o seu capital político, que é muito forte na cidade. Inegavelmente, eles têm um capital político arraigado aqui, com as suas lideranças. Legal. Para a gente fechar o assunto da corrida eleitoral em Maringá, o Homero era um nome que muitos apostavam que iria para o segundo turno com o Ulisses. O Homero lançou uma campanha e a gente faz essa análise de ataque, então ele batia muito no Ulisses, das falhas, etc. Mas assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, o ataque já não funcionava mais. As pessoas queriam propostas de fato na mesa e talvez encontrar candidatos que buscassem mais um equilíbrio, menos tensão e mais parcimônia. Eu imagino que quando o Homero percebeu isso, já não dava mais tempo de calibrar a campanha dele. Rapidamente, Bugarelli, como é que você avalia isso? Realmente, o Homero tentou depois dar uma apaziguar um pouquinho, mas já não dava mais tempo. Mas o Homero continuou, ele continua apostando, ele ainda agora voltou a ser o Homero de sempre. Ele nas postagens que você for acompanhando, ele está sempre agora, continua batendo firme na administração, porque ele também não quer perder esse capital político que ele conseguiu chegando em segundo lugar. Sem dúvidas. Tiago Lenciano, o que faltou para o Homero chegar no segundo turno? O Homero é um personagem inteligentíssimo, um baita personagem, uma pessoa que conhece da política, um operador, um estudioso, um culto, uma pessoa que está ali no jogo entendendo que sabe o que ele está fazendo. Não é uma pessoa que veio à toa. Inclusive, o Reginaldo até comenta que ele é o grande vitorioso da eleição, porque ele é o favorito para ganhar a próxima eleição em Maringá. Eu não vejo bem por aí, porque a gente tem uma eleição aberta. A próxima eleição é uma eleição diferente. É uma eleição de fim de oito anos de Ulisses, e novas lideranças surgindo ou se consolidando. Mas faltou basicamente a aprovação popular. Ele talvez imaginou que ele forçasse um segundo turno e conseguisse ganhar essa eleição em segundo turno, mas ele não conseguiu fazer com que essa mensagem chegasse às pessoas e acabou no primeiro turno. Mas o capital político dele foi aumentado. Ele saiu aí com mais de 30 mil votos. Conseguiu manter... Ele foi o deputado estadual mais votado em Maringá na eleição passada. Saiu agora muito bem com a votação expressiva e foi a segunda eleição que ele perdeu. Joel. Muita gente esperava, como o Bulga tinha dito, um eventual segundo turno entre o candidato Ulisses, o prefeito Ulisses e o candidato Homero. Isso era até anunciado. Uma eleição mais polarizada que não ocorreu. Eu acho que faltou um pouco dessa leitura, Homero, que esse movimento das novas direitas já está arrefecendo. Não só no Brasil, fazendo até uma análise do global com o local, mas no mundo. As eleições americanas demonstraram que essa bravata do outside, do antissistema, assim, as pessoas testaram isso, mas viram um pouco de falácia nessa questão do candidato histriônico. Então, parece que o eleitorado vai dando esse recado de uma forma global e que se reflete no Brasil e no município, de ter um candidato mais moderado, que consiga compor, que a briga, que o caos político não leva a nada. Então, eu acho que faltou esse elemento e esse foi o recado das urnas. Não só no Brasil, mas agora nos Estados Unidos também. Bacana. Bem, a gente fecha aqui os dois assuntos que nós iríamos tratar no Papo Histórico e agora já se encaminhando para o final. A ideia é que aqui cada um possa fazer uma indicação de desdobramento do tema democracia. Bugarelli, eu gostaria que você fizesse uma sugestão, baseada no tema democracia, de um filme. Eu vou lembrar aqui um filme chamado O Senhor das Moscas. Ele é baseado num livro cujo autor, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel. Esse filme tem duas versões. Tem a versão de 63 e a versão de 1990. Essa versão de 1990 é inferior à original, mas é a mais fácil de você encontrar nas plataformas de streaming. O Senhor das Moscas é uma história bem simples. São um grupo de náufibos, de adolescentes, uns 20 adolescentes mais ou menos, que vão para uma ilha e lá eles vão ter que aprender sozinhos a sobreviver. E, naturalmente, se separam em dois grupos. E cada grupo tem um comportamento diferente. Um tem uma liderança mais centralizadora, ou mais assim, que eu diria, levando um pouco mais para a ditadura, e o outro, um rapaz mais democrata, o que é o Vitoris. Aí você começa a ver as alegorias. O rapaz que usa o óculos ali seria a ciência. Cada um tem uma... Você vai observando o comportamento de cada adolescente ali. Interessante que, no decorrer do filme, você achando que aquele grupo da democracia ia aumentar, ele vai diminuindo. As pessoas vão passando para a liderança do outro garoto. E O Senhor das Moscas é uma obra-prima. Vale a pena, acho que é um filme até muito didático para falar de democracia. Muito legal. O Senhor das Moscas, a versão de 1990. 1990 que você vai encontrar. Se achar de 63, melhor ainda. Legal. Tiago Valenciano, uma indicação de música que possa inspirar esse ato democrático que nós temos discutido aqui. Olha, vocês queriam Cazuza, mas vocês vão dormir com Gaúcho da Fronteira. Ouçam Rock Bagual, ótima música do Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira retrata nessa música a história de uma moça. Que era gaúcha ali, meio campeira, saiu do campo, veio para a cidade. Algo bem democrático. E o choque de cultura. No momento que ela tem um contato com o rock, a cultura norte-americana, a música é bem intelectual. Parece que não, mas é. Ela recebe todas essas influências e começa a andar de jeans, calça larga, houve rock, sonha ir para Nova York, mas no final das contas ela acaba em Uruguaiana. Essa é a história da música. É uma música de choque de culturas. Tem tudo a ver com a democracia, que a gente falou aqui de respeito, de aceitar o outro. Parece estranho, mas é verdadeiro. Eu que sou um conhecedor da música gaúcha. Joel, uma indicação ou algumas indicações de livros baseados nesse debate que a gente teve aqui sobre democracia. Legal, Miguel. Vou abusar um pouquinho do espaço e indicar dois livros. Um livro que eu li recentemente que eu acho bem importante para a discussão atual é esse que se chama Engenheiros do Caos, de um cientista político italiano, que é o Giuliano da Empoli. Ele trabalha basicamente como as redes sociais, o impacto das redes sociais e sobretudo das fake news no direcionamento da política. A gente sabe que a fake news hoje ela é uma... A gente tem a sociedade da informação que traz um elemento muito positivo, mas como é feito colateral e até nocivo às democracias, tem também esse fenômeno das fake news. Então, acho que no momento de tanta desinformação, de tantos terraplanismos, de movimentos anti-vacina, eu acho muito importante a gente trabalhar essa perspectiva desses engenheiros do caos. Por que caos? Porque se cria uma história que não necessariamente tem compromisso com a verdade ou com a coerência, mas o importante é que exista engajamento. Então, além de uma pandemia do vírus que nós atravessamos, nós temos também uma pandemia de desinformação, que é um grande obstáculo e desafiou a democracia. E, por fim, o livro Como as Democracias Morrem, de dois cientistas políticos americanos, trabalha basicamente o que eu trouxe aqui na minha fala. O colapso das democracias no mundo, como que líderes autoritários têm se aproveitado de se alçar do poder, desafiando as instituições, criando um clima de guerra permanente, criando a imagem do inimigo comum que deve ser combatido e exterminado, tal da necropolítica. E, enfim, por sorte, eu acho que nos Estados Unidos as eleições provaram que nós, como diz o próprio autor, que as redes de proteção da tão tradicional democracia americana funcionaram. Então, é um alívio aí, mas que esse movimento se espraie de democracia, que é sempre o caminho para todos e democracia é o caminho. A política é o caminho. Por mais que nós tenhamos críticas, não há caminho sem a política, sem a democracia. Bem, tivemos a indicação de um filme, de uma música e de dois livros. O papo histórico de hoje vai ficando por aqui. A nossa ideia é que esse quadro seja mensal dentro do Maringá Histórica. E a gente fez o quadro hoje aqui na Horus Cervejaria do meu amigo Myron, que é uma indicação bem legal para você passar um final de tarde, um dia do seu final de semana, passar algum tempo gostoso com a sua família aqui, desfrutando de maravilhosas cervejas artesanais que são feitas aqui. Eu agradeço ao Marcelo Bugarelli, que teve essa visão jornalística, ao Tiago Valenciano, nosso cientista político, e também ao Joel Cavalcante, o nosso sociólogo. A história em tudo o que vemos! em tudo o que vemos! em tudo o que vemos!